A lei de execução penal deixou de exigir o exame criminológico para progressão de regime prisional. A medida é concedida com base no bom comportamento do detento. Entretanto, nada impede que o juiz determine a realização do exame. João Paulo foi preso por assalto à mão armada. Cumpriu quatro anos a pena e regime fechado. Mas há um ano conseguiu o direito de trabalhar e visitar a família. O regime fechado é muito ruim, é uma tortura para a pessoa, mas por passar por esse regime, graças a Deus eu não quero voltar nunca mais. João Paulo mudou para o regime semiaberto por ter cumprido parte da pena e ser disciplinado no presídio. É o que vem acontecendo desde que o exame criminológico deixou de ser exigido. O exame criminológico era necessário para o ingresso em regime fechado e era necessário para a progressão de regime, quando fosse progredir. A lei 10.792, de 2003, ela extinguiu a existência, a exigência do exame criminológico como requisito para a progressão de regime. Embora ainda seja obrigatório a relação do exame criminológico para ingresso em regime fechado. Mas para muitos especialistas, bom comportamento aqui dentro não representa garantia nenhuma de boa conduta lá fora. Segundo dados do Ministério da Justiça, voltar ao crime é rotina. O índice de reincidência no Brasil varia de 70% a 80%, ou seja, de cada 10 presos que ganham a liberdade, pelo menos 7 cometem novos delitos. O exame criminológico é feito justamente para avaliar a personalidade do criminoso, a periculosidade e a possibilidade de voltar a praticar crimes. O STJ já consolidou o entendimento sobre o assunto. Apesar de a lei não fazer referência ao exame criminológico, nada impede que os magistrados determinem a realização do exame, desde que o pedido seja bem fundamentado. Na prática, alguns juízes têm determinado o exame criminológico. Os tribunais têm decidido que essa determinação não tem o condão de invalidar e nem é ilegal, desde que o juiz, como toda decisão, motive. Ora, tem presos que o atestado de comportamento carcerário e a ausência de episódios denotam a desnecessidade de realização do exame criminológico. Imagina que é um preso que não praticou um crime violento. Um crime que, por acaso, tem uma pena grave, mas não é violento e que ele demonstra sinais de ressocialização, eventualmente não será necessário. Se é um preso, por exemplo, que tem diversos episódios na execução que aconselham a realização do exame, o juiz pode determinar, desde que fundamente. A exigência do exame criminológico divide opiniões. Na avaliação deste delegado, sem ele, a criminalidade aumenta. Se nós tivéssemos condições de fazer um exame criminológico em toda a massa carcerária, principalmente aqui no DF, que nós nos encontramos com 7.600 presos atualmente, nós poderíamos traçar melhor a individualização da pena daquele interno que entra no sistema e, consequentemente, ao final nós teríamos mais êxito. Na ressocialização, consequentemente, nós diminuímos o índice de residência. Já para este outro profissional, é preciso investir mais na ressocialização do preso. Eu acho que o exame é válido desde que sejam feitos no início do cumprimento de pena e desde que haja, no transcorrer do cumprimento de pena, atividades que vão proporcionar a volta dele à sociedade. Agora, se só se preocupa com a instalação física, penitenciária, só se preocupa com a segurança penitenciária e não há preocupação com o ser humano que está lá, não há como a gente achar que o exame criminológico, apesar de ser feito por pessoas competentes, psicólogos, psiquiatras, centros sociais, vai dar uma situação favorável para que o filho saia.